Música Música Para mais tu te as dit qu'il entière à toi J'ai reçu une vie pour faire une empreinte Et toi aussi, tu ne me donnes pas Mais maman, tu ne te l'as pas dit Mais ma mère est absolument déroulée, il sera en train de se déroulé Et toi, tu ne l'as pas dit Tu ne l'as pas dit Du serène Tu ne l'as pas dit É tudo bom, meu papado. Oh, mas você faz isso alguma coisa. Nós torturamos os dois com nossos irmãos e irradiando. Pelo que você gosta de serrafeita aí em suas irmãs. Ah! Ah! Eu fico francamente que o senhor não sabe? Sobre a próxima. Papai! Ah! Você está aqui. menina, eu não era que era... já era muito sério, alguém falou que era... eu não era como falar que era que era... não era como ela. Liza! O que era que era isso? É que era isso? Era o que era mulher! Não era que era mulher! como ela sempre virou a sua mulher... se encherar a seus olhos. Tu és ela, moeza, Tu és uma história! Tu és uma história que você olhe isso. É uma história que você escreveu... Você não sabe como você funciona... Onde está você. Você não sabe como você funciona. Você não sabe como você funciona. Você pode fazer uma espelha agora. Você vai mudar de vida. Eu não sei. Você vai fazer a minha vida. Você tem que mudar de vida. Você pode mudar de vida. É isso aí. 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 É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É... É isso. 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 É isso.